Enquanto isso, pula essa parte aí, pai. Ai, gente, o meu cu está trancado. Pula essa parte aí, não precisa disso não, cara. Vandebas. Eu mesmo. Você está sozinho no quarto. Minha boca está ficando. Com um quadro. Esse quadro que eu já passei para vocês, né? O quadro... Dá para dar um beijo nele. De um penhasco. Você sente o ambiente ao seu redor derretendo. Tudo parece derreter ao seu redor. A sua pele. Os seus sentidos. Por um momento. É como se você pudesse se banhar na sua própria alma. Os seus próprios sentimentos. Seria tão bom se você pudesse esquecer tudo. Para sempre. E o ambiente ao seu redor. Ele para de derreter. E ele começa a tomar forma. A verdadeira arte é só um reflexo dos sentimentos de quem a contempla. E tudo isso é só sobre você. Só sobre os seus sentimentos, Vanderlei. E você vai me ajudar a descrever essa cena. Existe algo que você queria esquecer. Todo mundo tem. Um momento. Um sentimento que você queria obliterar da sua mente. Apagar da sua memória. O maior arrependimento. Onde você está? Estou num campo. E... Minha irmã acabou de ser picada por uma cobra. E... Eu tentei salvar ela. Tirando o veneno da boca. Com a boca, né? E... Não ajudou a empurrar nenhuma. Ela só morreu. E infectou toda a minha boca. Quero esquecer a dor. Você sente jorrando. Da cicatriz da sua boca. Um líquido. Derretendo. E você escuta na distância. Um chamado. Você... Segura algo na sua mão. É um bilhete. Mas você não consegue discernir o que está escrito. Está tudo derretendo. Mas é aí que você percebe. A sua mão... Não é a sua mão. Tudo... Está derretendo. Tudo... É tão intenso. Você abre as grandes portas na sua frente e vê um lindo jardim. Você caminha... Até uma fonte. Escorrendo mais dela mesma. Você escuta o chamado. Vindo de trás da mansão. Um chamado que você queria esquecer. Você vai caminhando. Seguindo... A floresta derretida. A floresta derretida. Até o penhasco. Onde... Uma figura... Te espera. Uma figura... Que exala... Que exala... Decepção... Tristeza... Arrependimento. Você vê a forma... De um homem... Te esperando... No penhasco. Olhando... Olhando... Para o horizonte. Quem é você? Você... Você recebeu a minha carta. Carta? É hora de ir perto. Você se aproxima? Chega um pouquinho mais perto. Você vê a forma... A silhueta de um homem derretido. Parece ter... 25, 30 anos. Ele veste roupa simples. Como assim? Eu não tenho escolha. Eu te amo. Me ama? Eu começo a dar os passos para trás. Ele vem para cima de você. Eu quero... Caminhando. Colocar a mão no bolso. Você não consegue ir para trás. Você não tem nada. Você não tem arma. Você está vestindo um vestido. Ele se aproxima. E coloca as mãos... No seu rosto. Você sente tudo derreter... Quando ele encosta em você. A gente pode ter uma vida juntos, minha luz. Eu não sou quem você acha que serve. Eu não sou quem você acha que eu sou. Noralma. Eu olho para baixo, assim. Para ver. Eu coloco a mão no vestido, assim. Eu olho para a minha mão. Eu... Eu... Eu achei que você sentiu mesmo. Não sou, Noralma. Sai daqui, velho. Ele segura o seu rosto. E ele tenta olhar nos seus olhos. Você vê... Eu tento fechar o olho. O abismo nos olhos dele. Olha nos meus olhos. E me fala que você não vê o futuro juntos. E eu pedi um teste de iniciativa para você. Uh... Nossa. Caralho, ele ficou pirado. 22. Você começa. Quando ele segura nos seus olhos... E olha no fundo dos seus olhos... Você perde quatro pontos de vida. Nossa. E, Vanderlei... Essa batalha vai ser um pouco diferente. Essa é a barra de vida dele. A cada dano que você causar nele... Você vai rasgar letras do nome dele. Tobias... F... Com Clior. É a sua vez. É dano do como? Porrada. Ou como você quiser tentar. O que você faz? Ele está tentando segurar nos seus olhos. Eu não tenho arma, não tenho nada. Nada. Eu quero tentar empurrar ele do que o penhasco. Ah, dá um teste de força e luta, por favor. Nossa Senhora. Três. Três. Ah, você empurra, ele se segura. E ele vai... Tentar aproximar o rosto dele do seu. E ele está te puxando para trás. Com ele. Qual a sua defesa? Com esquiva? Sim. Dezoito. Você não toma pontos de vida nessa rodada. Nossa. Você consegue esquivar e não olhar nos olhos dele. Tá. Eu quero tentar me soltar e dar uma bicuda para ele descer do penhasco. Pode atacar. Tipo, dar o pulo para trás e chutar, tá ligado? Pode atacar. Treze. Você acerta. Pode dar o dano. Um D4. Um D4? Nossa, estou fodido. Um D4. Você tem um D4. Porque ele entrou no personagem. Um D4 mais sua força. Eu não consigo empurrar ele do penhasco nessa brincadeira. Não, você só empurra ele um pouco. Um D4 mais sua força. Não tenho força. Tenho um de força. É, mais um então. Dois de dano. Dois mais um. Rasga duas letras. Não, mais a minha força. Ok, tá. Rasga duas letras o nome dele. A sua perna entra e você sente que ele não é completamente sólido. Você chuta ele, sua perna entra e volta. Mas ele começa a derreter. Ainda mais. Ele tenta segurar e botar seus olhos e ele te dá um D4. Você consegue ver um abismo. A memória que você queria esquecer. Você consegue ouvir a sua irmã chorando dentro dos olhos dele. E é você. Eu consigo tentar gritar? O que eu estou fazendo? Tipo... Com certeza. Eu dou trapicuda nele, velho. Pode dar. Nossa. Cinco de dano. Cinco. Rasga cinco letras. Rasga uma por uma. Tá. Olha ele. Qual a sua defesa? Dezoito. Ele acerta. Nossa. Separa aquelas duas lá também. Dois de dano. Vanderlei. Você consegue reviver a cena da sua irmã pedindo desesperada, socorro. O veneno passando pelo sangue dela. No fundo dos olhos dele. Tudo o que você queria era esquecer. Você só quer esquecer. É você. Espera aí. Uma, dois. Nossa, está nervoso. Não é ainda. Três de dano. Mais três letras. Rasga uma por uma de novo. Nossa senhora. Ele acerta. Não é possível. Mais um de dano. Tá. O que você está vendo nos olhos dele? E ele está te puxando para trás. Cada vez mais próximo do penhasco. Eu estou vendo. Te agarrando pelo colarinho. Eu estou vendo como se fosse veneno propagando pela veia da minha irmã caída no chão. Não é que eu sei isso de verdade. Mas eu estou vendo na cena. Perfeito. Que se estivesse propagando e o corpo dela é cruzando na minha frente. É você. Tá. Sai! Sai! 4 de dano. Tem uma letra. Só sobrou uma letra? Sobrou uma letra. T. Perfeito. Você, na verdade, matou ele. Era só rasgar todas as letras. Você descreve o que você faz. Sai! 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 Eu dou empurrar por tudo. Você empurra ele. Você é empurrado por ele. Vocês trocam de lugar nesse exato segundo. E você começa a cair do penhasco. Olhando para cima. Vendo todas essas letras flutuando ao seu redor. O som da sua irmã chorando. E agora, Rakim, eu vou pedir para você reorganizar essas letras que estão na sua frente. Nossa, rasguei de uma forma muito merda. Isso que vazou aquele dia. Ah, isso apareceu na tela. Tobias F. Deixa eu deixá-las só bonitinhas aqui de novo, que vai ser difícil. Rapaz, estou tremendo. Essa cena foi foda, mãe. Mano, ainda bem. Essa cena foi muito foda. Você vê todas essas letras que você mesmo rasgou com suas próprias mãos. As letras que você queria esquecer. Flutuando na sua frente. E formando um nome. Constantine? Não. Não, pera. Tobias F. Con. Slior. Deixa eu ver aqui se eu consigo descobrir. Eu rasguei muito mal, mestre. Eu fugi as letras. Não se preocupa. A mão do sangue tremei. Ah, minha mão estava tremendo. Não se preocupa. Eu sei como você se sente. Eu já olhei para um padre. Se você quiser ajudar a Bia, você pode. Eu posso ajudar o quê? A tentar resolver. Mas por que eu posso? O que eu deixo? Tá, mas o que você tem que fazer? Acha o nome dele. Achar o nome dele? Tá. Posso ir lá? Você quer me... Pode vir aqui? Pode, claro. Só cuidado com... É, só tiro o microfone. Nossa. Ai, meu Jesus. Tá morrada. Tobias... Não se preocupa. F. F. Quase foi F. Ajudando mais aqui, Bia. Essa mecânica foi muito foda. Bora, a gente tem aqui... Tem uma caneta e um lápis aí que é mais fácil. Eu anoto. Pode fazer. Deixa eu fazer esse daqui. Esse daqui é mais fácil? Não, calma aí. Eu vou escrever aqui. Tobias... Tem na mesa aqui também. Tobias... Aquele olho é mais rápido, né? F. Concleor. Isso. Você escolheu a... Você escolheu a pior pessoa pra resolver... Tobias Francisco. Você acha que é Francisco? Francisco... É igual. Tá. Deixa eu... Francisco... Eita, tirou... F... R... A... N... C... I... S... C... O... Agora a gente tem... C... L... I... O... T... O quê? Lindo. Não dá? Não tem B? Deixa eu ver. Não tem. Não, não usou B, não usou B. Tem B. Tem B? Não. Francisco Oblito. Oblito. É o nome que se forma... Na sua frente. O nome... Que você tentou... Usar pra esquecer. Pra apagar... O assassinato... Da mulher que você amava. Você... Acorda... Na frente do quadro. Berrando. Desesperado. Ah! 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 Eu jogo o quadro com tudo. O que é isso?